Olá amigos da R.C. Beleza, como estamos com vocês? Vamos mostrar aqui um mini TAC da Rubico O que eu quero fazer com ele? Eu quero ver o quanto essas hélices aqui vão girar Com esse micro motorzinho que eles tem Como o meu drone é um drone pequeno Mas voa legal até E vamos abrir aqui, vamos ver como é É só um aparelhinho As instruções estão na caixa Não tem mais nada, só tem um joguinho de pilha aqui Então vamos ver Vamos ver quanto RPM dá essas hélices do drone aqui Esse negócio aqui Chega, ele opera até 32 mil RPM Lembrando que ele tem uma margem de erro de mais ou menos 100 RPM Mas tá tranquilo Vamos ver como é que vai A quantas mil RPM esse drone gira Mais um acessório né Para a gente aqui E a pilha já veio esvoada Espera aí, vamos pegar Vamos pegar outra pilha aqui Bom, agora sim Então pessoal, esse aqui é o mini-tac Ele é um tacômetro Ele vai contar quantas vezes a hélices está girando Esse mini-tac vai contar de duas hélices Ou de três hélices Tá Ele não conta o de quatro De quatro você tem que comprar um outro Ele fica 2400 aceso mesmo Como de três hélices E 3600 quando é duas hélices Quando a gente começa a girar Ele vai contar direitinho Vocês vão ver aí na demonstraçãozinha Que eu tentei fazer com o drone Não ficou perfeito Mas vocês vão gostar Mini-tac, duas pilhazinhas pequenininhas Tudo tranquilo E é isso aí Dá uma olhadinha aí como ele funciona E muito obrigado a vocês pela atenção Tá vendo a gente Ele partindo do patinho aqui Dá 900 5.000 5.130 5.250 5.250 Tá 450 agora 5.250 5.000 RPM É bastante Não sei Acho que não Vamos ver aqui 6.000 6.180 Pode ser que algum motor mesmo Esteja com problema Na câmera Então É isso que mostra pra gente Valeu 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 o vídeo aí Mini-tacômito da Rubico Muito legal Duas pilhas Que veio bichada pra mim Mas não tem problema Dronezinho Ficamos nessa Deixa o seu like aí Valeu Obrigado